Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou o professor Walter aqui do canal Matemático Tech. Nesse vídeo, vamos ver aqui a subtração de polinômios. Isso mesmo. Temos aqui três itens e vamos resolver agora. Então, preste bastante atenção. Tranquilo? Olha só. Temos aqui no item A, 5x² menos 4x mais 7. Esse é o primeiro polinômio. Menos, aqui, 3x² mais 7x menos 1. Ora, coleguinha, vamos pegar aqui e eliminar os parênteses, certo? No primeiro polinômio, vamos apenas repetir isso mesmo, sem alterar sinal nenhum. Olha só. Vou fazer aqui embaixo. Vamos colocar aqui, 5x² menos 4x mais 7. Já no segundo polinômio, vamos alterar, vamos trocar os sinais dos termos, certo? De cada termo do polinômio. Já que aqui, na frente aqui, parênteses, é negativo, certo? Tem um sinalzinho de menos. Então, com isso, temos que trocar os sinais de cada termo desse polinômio. Aqui, é positivo, 3x², coloco aqui, negativo, menos 3x². Aqui, é positivo também, 7x, coloca negativo, menos 7x. E aqui, negativo, menos 1, coloco a positiva, mais 1. Isso tudo por conta que aqui tem um sinalzinho de menos, tranquilo? Aqui vai ficar, temos que, agora, aproximar, agrupar os termos semelhantes. Isso mesmo, aqui temos 5x² e menos 3x². Vamos aproximar. Então, 5x² menos 3x². Menos 4x menos 7x. Mais 7, mais 1. Certo? Então, o trabalho nesse segundo passo aqui foi apenas aproximar os termos semelhantes. aqueles termos que têm a mesma parte literal, tranquilo? Vamos, agora, reduzir esses termos semelhantes. 5x² menos 3x², né? Vamos aqui, subtrair os coeficientes. 5 menos 3, 2. Então, fica 2x². aqui, ó, menos 4x, menos 7x. Os coeficientes, ó, menos 4, menos 7, dá menos 11. Então, menos 11x. 7 mais 1, 8. Então, coloque aqui, ó, mais 8. Então, o resultado deu 2x². Vou colocar aqui, ó, em cima. 2x² menos 11x mais 8. Tranquilo? Compreendido? Beleza. Agora, vamos ao item B. No item B, temos 6x² menos 6x mais 9, menos o 3x² mais 8x menos 2. Bom, coleguinho, inicialmente, né, o primeiro passo é eliminar os parênteses. Vamos lá. No primeiro polinômio, vamos apenas repetir, né, sem alterar os sinais. Ficando, vou colocar aqui, ó, item B. 6x² menos 6x mais 9. Já no segundo polinômio, né, você lembra aí, ó, que temos que trocar os sinais dos termos, certo? Por conta que, ó, aqui tem um sinal de negativo, sinalzinho de menos, aqui na frente desse parênteses, certo? Então, com isso, vamos trocar os sinais dos termos. Aqui, ó, não está positivo? Fica negativo. Menos 3x². Aqui, ó, mais 8x. Coloque, ó, menos 8x. Menos 2. Coloque mais 2. Então, o segundo passo, qual é? E isso, aproximar os termos semelhantes. Vamos lá, ó, colocar aqui, ó, 6x². E aqui temos, ó, menos 3x². Percebam que tem a mesma parte literal. Por isso que são termos semelhantes. menos 6x, menos 8x, mais 9, mais 2. E o terceiro passo é reduzir os termos semelhantes. Vamos lá, ó. 6x² menos 3x², né? 6 menos 3, 3. Então, fica aqui, ó, 3x². Menos 6x, menos 8x. Menos 6, menos 8, menos 14. Menos 14x. Por fim, temos aqui, ó, 9, né? Mais 9, mais 2. Então, coloque aqui, ó, mais 11, né? 9 mais 2. Então, chegamos aqui, ó, seguinte polinômio. Colocar aqui, ó, 3x² menos 14x mais 11. Tranquilo? Compreendido? Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos ao último exemplo, né? Item C. Vamos aqui apagar essa parte aqui, ó. Ó. No item C, vamos lá. Temos aqui, ó. 7x menos 4y mais 2 menos o 2x menos 2y mais 5. Certo? Vamos repetir o primeiro polinômio, né? Sem alterar os sinais. Ficando 7x menos 4y mais 2. Já no segundo polinômio, como você já sabe, temos que trocar os sinais dos termos, né? Já que aqui, ó, tem um sinalzinho de menos. Vai ficar, ó, menos 2x mais 2y menos 5. Certinho? Então, esse é o primeiro passo. No segundo passo, temos que, o quê? Agrupar, né? Aproximar os termos semelhantes. Aqueles termos que têm a mesma parte literal, né? Então, aqui temos 7x menos 2x menos 4y mais 2y. mais 2 menos 2, tranquilo? Esse foi o segundo passo. No terceiro passo, para finalizarmos, vamos reduzir os termos semelhantes, né? Temos aqui, ó, 7x menos 2x, né? 7 menos 2, 5, 5x. menos 4y mais 2y, menos 4y, menos 4 mais 2, menos 2. menos 2y, menos 2y, mais 2, menos 5, menos 3. Beleza? Então, encontramos aqui, ó, o seguinte polinômio, né? Vou colocar aqui, ó. 5x menos 2y menos 3, beleza? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Continue exercitando. Pegue seu livro aí, resolva todos os exercícios de polinômio, né? Na parte de subtração, que você aprendeu aqui nesse vídeo, certo? que você vai ficar fera, beleza? Então, é isso aí. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!